E já estamos de volta agora sim para falar da lavoura de café em Alfenas que não sofreu com os impactos das chuvas dos últimos meses. E está bem irrigada. Nossos repórteres mostram quais foram as técnicas adotadas para isso. O trato cultural do café dessa fazenda de Alfenas está com tudo em dia. Mesmo com as incertezas e adversidades causadas pelas fortes chuvas que atingiram a região, esse produtor garante que tudo está caminhando de acordo com o previsto. O segredo? Planejamento e investimentos eficazes nos momentos certos. Está tudo certo, a gente tomou atitude certa, na hora certa. Eu acho que hoje, na agricultura, está muito inviável não irrigar as lavouras. Segundo ele, a propriedade tem 450 mil pés de café plantados numa área de 80 hectares. E todos eles estão devidamente irrigados. A expectativa de produção para este ano será de 4 mil sacas a partir do mês de abril. A gente irrigando, qualquer produto que você joga na lavoura, ele pega mais. É sempre positivo, nunca passa. Diferentemente de outras propriedades da região, aqui a safra será de acordo com o planejado. Eu colho aqui 70 sacos por hectare, a fazenda de 80 hectares produz 4 mil sacos por ano. Aí, se fizer a conta, não vai dar isso. Mas é que eu trabalho com 50% da fazenda safra zero, 50% da fazenda em produção. Outra grande vantagem que eu tenho aqui, eu colho meu café três meses antes, antecipado. Em julho, na hora que a turma começa a colher café, meus cafés já estão esqueletados, adubados. De acordo com Wagner, a plantação conta com irrigação há 10 anos. Segundo ele, investir na irrigação tem sido o grande segredo do sucesso. A plantação conta com dois sistemas de irrigação, a por gotejamento e através de pivôs. Todas as duas irrigações são muito boas, particularmente eu prefiro mais o pivô, que é uma irrigação mais, como eu digo, mais bruta. Irriga 100%, você vê a água. E o gotejo não, o gotejo é a dozinha ali no pé, é mais, dá mais mão de obra. A técnica de gotejamento é usada para irrigação localizada, possui custo mais elevado, mas com alto rendimento e precisão. Já a técnica, utilizando um pivô central, consiste num sistema preparado para irrigar uma área circular de lavoura e com boa uniformidade. Para o produtor rural, é muito importante ter atenção às técnicas de irrigação e sobre os cuidados e controle de pragas, principalmente nessa época do ano. Os pequenos espaços que a gente tem do dia e de tempo bom, entrar, pulverizando, olhar que café está com problema, o que precisa, não trabalhar em horas muito quentes, ou de manhã ou à noite. Para Wagner, manter a terra na sombra é uma inteligente maneira de preservar o bom cultivo do cafezal. Eu trabalho com braquiara no meio das lavouras, então eu só tenho braquiara e café. Então minhas terras são o ano inteiro na sombra. E esse café estando na sombra o ano inteiro é uma vantagem muito grande. Uma que é adubo verde para o pé de café e outra que muita praga, pragas, insetos, matos, não nasce, só fica braquiara e café. E essa massa na lavoura, na rua da lavoura, vale muito, é muito bom.